Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo elétrico em condutores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um condutor esférico de raio 40 cm está eletrizado negativamente com carga de menos 8 µC no vácuo, conforme indica a figura seguinte. Calcule a intensidade do vetor campo elétrico nos pontos A, B e C em Newton por Coulomb. Se Y vale Ea mais 20 e Eb sobre Ec, em que Ea, Eb e Ec são os valores numéricos das intensidades dos campos elétricos, o valor de Y é, então, se a gente for olhar a questão, a questão diz o seguinte, que essa esfera tem um raio de 40 cm e eu tenho uma carga de menos 8 µC colocado em três posições, como ele colocou aqui, inclusive as distâncias até o centro dessa esfera. Presta atenção, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que a intensidade do campo elétrico é dada dessa forma aqui. No interior da esfera o campo é nulo, próximo à superfície da esfera é dado por essa relação, na superfície da esfera é por essa relação e exterior à esfera é dado por essa relação. Então, o problema está pedindo para a gente calcular o Ea, o Eb e o Ec. Se a gente for perceber, o ponto Ea, que é o ponto A, ele está no interior da esfera. Se ele está no interior da esfera, o campo Ea é nulo. O campo Eb, ele está numa distância do centro da esfera de, ó, daqui aqui 60, daqui aqui mais 20. Então, ele está a uma distância de 80 cm. Como a gente reparou, o problema falou que a carga é de menos 8 microcoulomb. Como a gente vai calcular isso sempre em metros à distância e a carga sempre em coulomb, eu posso dizer que isso aqui é 80 vezes 10 a menos 2 metros, ou, se preferir, eu posso dizer que é 8 vezes 10 a menos 1 metro. O 1 microcoulomb corresponde a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, esse cara aqui é menos 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Agora, a gente tem que lembrar também que a constante eletrostática é 9 vezes 10⁹ newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Agora, eu vou usar exatamente essa relação aqui, ó, porque é um ponto exterior e eu já tenho a distância total, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o meu Eb, ele vai ser igual a k módulo de q sobre a distância ao quadrado. Então, eu sei que Eb vai ser igual a 9 vezes 10⁹ que multiplica módulo de 8 vezes 10⁻⁶ divididos pela distância, que é vezes 10⁻¹ ao quadrado, certo? Então, resolvendo isso aí, vai ficar assim, olha só. Então, o Eb é 1,125 vezes 10⁵ newton por coulomb. A mesma coisa eu vou fazer agora para o meu Ec, só que o Ec, ele está a 20 mais 60 mais 40, ou seja, ele está a 1,2 metros do centro. Para o Ec, eu vou ter o seguinte, ó, é k módulo de q sobre d². Então, eu sei que o Ec vai ser 9 vezes 10⁹, vezes o módulo de 8 vezes 10⁻⁶, e aqui a distância, ó, que é 40 mais 60 dá 1 metro, 1 metro mais 20 centímetros, 1,2 metros. Então, aqui fica 1,2 ao quadrado. Resolvendo isso aí... Mas o problema, ele não quer o valor de Eb e Ec, ele quer que a gente resolva essa relação, y, né? Então, ele quer o valor de y, y é igual a Ea mais 20Eb divididos por Ec, não é isso? 20Eb divididos por Ec. A gente sabe que Ea deu zero, então vai ficar assim, ó, y é igual a zero mais... Por isso que a resposta está na letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí